Olá amigos e internautas do blog do Silvio Ramon Estamos aqui em Timbira, sexta-feira, dia 26 de março de 2021 Seguindo o ofício, aderindo ao decreto estadual, o município de Timbira também está fazendo sua parte Alguns estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados Seguindo o ofício que a Secretaria emitiu, juntamente com a Prefeitura Para que eles não tenham seus alvarás caçados por 10 dias Então a população realmente está entendendo a situação Nesse momento a gente vê aqui margens do centro de Timbiras Aqui é a rua 1º de maio, onde tem comércios essenciais e não essenciais Vamos agora para a Avenida Principal, a Idelfosso Moreira Onde tem vários comércios não essenciais e também essenciais Bom, agora estamos aqui na Avenida Principal do Comércio de Timbiras A Idelfosso Moreira, cartão postal aqui, você pode ver posto aqui de combustível Aqui é a Agência Bancária do Banco do Brasil Falar aqui em agência, o pessoal está aqui, é sinalizando aqui Já que é um Deus nos acuda, muitas pessoas estacionam aqui em frente E aí fica impedindo a passagem de pessoas, principalmente pessoas especiais Então estão aí as imagens, você pode ver alguns comércios fechados A gente pode dar um zoom aí na imagem Os comércios não essenciais, como bares, lojas de imóveis e elétrons Aqui nós estamos aqui em frente à loja Casa Sampaio, também fechada aí, seguindo o decreto Aí você pega aqui a Avenida Barreto Vinhas Aqui a Urbano Santos, pode ver também com a loja Tropical Móveis também fechada Então está aí pessoal, as pessoas estão realmente seguindo todo o decreto O ofício do decreto estadual em parceria com o decreto municipal de Timbiras E aí E aí E aí E aí E aí